...da produção do The Wall, que é um game show, líder de audiência nos Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha e Canadá. Quero dizer que a comunicação está engajada em desenvolver todos os projetos de natureza de entretenimento, produções cinematográficas, enfim, da vida, aquele espaço que estava abandonado. E desde já nós estamos todos à disposição para todos que tenham interesse, a partir de agora pode procurar comunicação para todos os eventos e todas as produções que tiverem interesse lá naquele local. A nossa parceria com a Cultura, com o Miname também, continua e nós vamos desenvolver grandes projetos, não só esse da Indemol, o Indemol é o primeiro, mas já tem muitas profissões já procurando. Eu acredito que agora é a vez, temos outros estudos, tem mais Paulinha, Anubio, enfim, mas agora, obrigada. Obrigado. Neste momento, o prefeito do município de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, fará a assinatura do decreto, decreto de número 20.153, de 12 de setembro de 2017, que dispõe sobre o uso do conjunto Veracruz. Obrigado. 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 Neste momento, o prefeito do município de São Bernardo do Campo, o senhor Orlando Morando, fará o seu pronunciamento. Mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Quero agradecer a imprensa especial aqui da nossa região. Hoje eu vou fazer a questão de nominar Folha do ABC, Bia, o Lima do União, estou vendo aqui Diário do Grande ABC, eu não me recordo o nome, o Vinícius, a Vanessa do Neto, a Janete da Rádio ABC, o Carlos do ABC Repórter Diário, o Leandro Amaral, TV, Grande ABC, a TV+, o Gunga e o Joaquim Alessi, que é, você é o mais antigo da turma, Joaquim? Quase um dinossauro do jornalismo aqui do Grande ABC. Toma a liberdade, porque eu tenho essa liberdade com o Joaquim, então eu quero agradecer, e também o ABC Repórter, que está aqui conosco, o Joaquim acompanhando, saudar aqui a todos vocês, fizemos questão de fazer essa coletiva, que é uma forma de vocês nos ajudarem a dar a nova diretriz, esse decreto que eu acabo de assinar, transfere para a Secretaria de Comunicação a administração do Espaço Veracruz. O Veracruz tinha a sua origem na cultura, e a administração era feita pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por que estamos fazendo isso? Ao longo destes três meses, quatro, Vanessa, quando que nós estivemos lá, que eu retomei, porque eu lembro que era você que acompanhou no dia. Mas o dia que eu fiz a integração do espaço, que nós reincidimos o contrato, eu anunciei para vocês que nós iríamos procurar todas as emissoras de TV, e procuramos, oficiamos todas elas, em algumas nós tivemos o contato físico com seus representantes. Eu recebi representantes da Rede Globo, nós recebemos um comunicado oficial da TV Cultura, eu recebi representantes da Rede Record, e na última semana eu tive a oportunidade de estar com o presidente do grupo Bandeirantes, que é o Johnny Sayad. E fui ouvir de quem usa, de quem precisa, e de quem absorve produtos para colocar nas suas emissoras, não tem sentido. É óbvio que o primeiro momento, eu gostaria até se alguém tivesse interesse, fazer uma concessão integral voltado para a TV. Nenhum deles entende que aquilo é suficiente para uma emissora. É um espaço muito grande, e tem que ter um uso compartilhado. E daí veio a iniciativa de levarmos isso para a comunicação. Por quê? Tudo que nós identificamos que possa ser produzido no Veracruz, está vinculado diretamente à comunicação. Não é mais uma questão que vai ser produzido por cultura. Não deixa de ter o seu vínculo cultural. Aliás, o Franco Zampelli, que foi o produtor italiano, e o Francisco Matarazzo Sobrinho, devem estar onde estejam felizes, porque estamos buscando resgatar a produção para a TV. Naquela época era para o cinema, até porque a TV era muito limitada. Hoje a produção está muito mais para a TV. E foi exatamente onde se consagrou o Veracruz, que foi com o cangaceiro, que foi levado até para Canes. Hoje a gente tem a oportunidade, mediante a este trabalho que foi prospectado, conseguimos identificar a Endemol, Endemol Sunshine Brasil, e eles já iniciaram. Então, esta semana começou a produção, como foi anunciada aqui pela Thais, do The Wall Game Show. O Veracruz preencheu todas as necessidades físicas que eles demandavam. Uma delas era o pé direito, a estrutura montada lá dentro. É um negócio impressionante, eu fui ver. E eu gostaria de ter levado vocês lá por uma questão de mercado deles. Eles não permitiram, mas assim que eles finalizarem todos os contratos, eu exigi que eu possa levar a imprensa para ver o que virou o Veracruz. E aí entender por que há 50 anos atrás se pensou em um espaço tão grande, tão importante e que voltou a ser de bastante utilidade. Para se ter uma ideia, eles têm um equipamento lá de 13 metros de altura, equivalente a 4 andares. Já está montado. Eles deixaram o prefeito ver, mas até... Eles deixaram porque eles já pagaram o preço público. Então, o local está cedido. Para se ter uma ideia, já está contratado aqui para fazer as versões argentina, chilena, colombiana e uruguaia. Isso para a cidade tem um fator importante. Nós condicionamos que todos os países que forem exibidos, eu faço questão, que ao final tem que constar o nome de São Bernardo e aonde foi produzido. Então, nos estúdios Veracruz. Isso, por si próprio, já tem um valor importante nos valores que se agregam. E quando a gente fala da indústria cinematográfica, da indústria de produtos para a televisão, tem algumas coisas que impressionam. 150 profissionais estão trabalhando neste momento no Veracruz. E uma surpresa positiva. A maioria foram contratados aqui. Ou de São Bernardo, ou da própria região. E aí, dos mais diversos formatos. Então, a gente está auxiliando estúdio, maquiador, cabeleireiro, câmeras, limpeza, segurança. Então, tem um fator de aquecimento da economia, fora o que eles demandam para pôr no auditório nos dias de gravação. A previsão deles é de 90 dias. E daí veio essa questão de buscar entender um pouco essa expertise. Todas as produções hoje, para que se produz para a TV, são produtos específicos. Então, você dificilmente vai achar alguém que queira alugar o Veracruz por cinco anos seguidos. Porque é produto a produto. E aonde nós identificamos isso? Com quem compra o produto. Então, foi em conversa com a Record. Aliás, tive uma aula com o Johnny Sayat, semana passada. Preciso, inclusive, agradecer. Porque é melhor do que quem consome das diretrizes. Ele falou, dificilmente. E estamos agendando uma visita no Polo Rio. Que é algo parecido e que funciona muito bem. E que, segundo a informação, está com uma agenda bastante cheia. Alguns me disseram, vocês estão criando um concorrente. Não. Eu acho que nós temos um produto único. Por que é um produto único? É o único pavilhão pronto, adaptado para gravação. Na menor distância do aeroporto internacional de Guarulhos, do aeroporto de Congonhas, com o menor tempo de deslocamento da capital e com a infraestrutura completa. Então, quando a Indemol esteve aqui, foi avaliado mão de obra local. E mencionaram que nós temos boas faculdades aqui na região que trabalha com rádio e TV. A estrutura hoteleira, para se ter uma ideia, até aquele ponto foi prospectado. Porque os âncoras vêm dos países para fazer a gravação. Então, não é um formato único que é vendido. Então, está vindo uma âncora da Argentina para gravar o The Wall da Argentina. Está indo vir um âncora do Chile para gravar. Então, isso movimenta toda a estrutura local, devolve a origem do Veracruz e é onde nós queremos fomentar. Falei com a Thais e, naturalmente, aumenta a responsabilidade, porque não é um decreto que vai trazer tudo aquilo que nós queremos. São as iniciativas. A agenda prioritária vai ser para a produção para a TV. Isso não impede, Lina, que nas lacunas a gente possa fazer outros eventos. Não está proibido, vai continuar permitindo. Porém, a agenda passou a ser prioritária. E daí, sair do desenvolvimento, turismo e ir para a comunicação. Porque, no mesmo período, se a gente tiver demanda para um filme, para uma minissérie ou para um programa como esse, e uma demanda para uma feira vai prevalecer a indústria cinematográfica. Então, isso foi feito aqui muito bem ajustado internamente. Tanto que todos os protagonistas estão aqui presentes. Nós queremos devolver a vida ao Veracruz. Estou muito motivado, porque a gente começar, com o pé direito, uma superprodução como essa. Isso é só o que eles já têm contratado. Tem outros ainda que estão sendo prospectados para firmar contrato. Então, esse contrato, além de tudo, pode ser estendido. Eles pactuaram aqui 90 dias. Tem uma tabela diferenciada de preço público. Depois, a Thais pode passar para vocês. Que é exatamente para privilegiar. Quem superar 15 dias de locação, reduz em mais de 50%. Exatamente visando estimular. Para se ter uma ideia, a Indemol vai para um espaço sem estacionamento. Só pela locação de um pavilhão. Então, mostra que, além de tudo, deixa divisas reais para o município. Sem contar todos os atores que estão sendo envolvidos aqui para a demanda de toda a produção. Então, é todo o período que eles começam a montagem, até a desmontagem, será pago preço público. É uma versão moderna da administração pública. Porque nós vamos dar um formato conforme a demanda de quem queira produzir se adaptar. A gente tem que atuar com base na realidade. É óbvio que o desejo nosso era de poder fazer um contrato de locação por 5 anos, renda garantida por 5 anos. O mercado que produz essas atividades não quer esse modelo. Eles querem modelos pontuais. E eu tenho certeza que a cidade passa a ser altamente competitiva com o Rio e com Paulínia. O Rio, porque tem o processo até de estrangulamento, pelo que nós ouvimos. E Paulínia, que é um bom espaço, nenhum demérito, tem um fator geográfico que nós levamos grande vantagem. Nós estamos muito melhor posicionados para receber não só pessoas que viram gravar de outros países, mas equipamentos. Eu fiquei muito impressionado com a quantidade de equipamento digital que vai ser utilizado. equipamentos caríssimos. Então, a cidade tem esta virtude e nós queremos potencializar. Eu falei do Paulo Rio, que nós estaremos indo. Acho que é isso, né? Tem aqui um release completo com todas as informações. A Indemol é uma produtora holandesa, consolidada. Aliás, as duas, acho que maiores emissoras, ou entre as duas, as três maiores emissoras do país, já consomem os seus produtos. Antes era o Big Brother e agora o Masterchef. Então, mostra que é uma empresa séria que produz bons produtos e que eu tenho certeza que, se eram bons, ficarão melhor. Porque agora passarão a ser produzidos aqui no Espaço Veracruz. É importante que a imprensa tenha conhecimento que, como eu disse, a prioridade é para a indústria do cinema. Isso não impede que nós possamos ter, inclusive, eventos simultâneos ocorrendo. O que nós vimos, quando você tem algum evento, se utiliza um pavilhão. Pode ter um pavilhão gravando e um pavilhão recebendo um evento. Tudo isso é importante. Agora, o que nós temos certeza é que aquilo não terá mais o uso banalizado como era. Quando eu cheguei aqui em janeiro, o Veracruz nada mais era do que uma casa de show, Ramon. A agenda daquilo era para ser locado para casa de show. Nada contra. Está à disposição, mas dentro de um formato em que a administração tenha prioridade. Aliás, nós fizemos o aniversário de São Bernardo, através do Fundo Social. Acho que muitos de vocês estiveram lá. É um evento maravilhoso, um espaço perfeito. Agora, tem uma vocação e um interesse público. Quer dizer, o Fundo de Solidariedade foi quem teve a grande virtude. Aliás, está terminando o balanço, porque tinha um cheque predatado. Então, terminando, a gente vai anunciar. Mas o resultado me surpreendeu a todos nós. A presidente do fundo, a minha esposa, ficou muito satisfeita. Um evento que deu trabalho, que não era de esperar. Mas, enfim, ali nós queremos ter aquilo funcionando o ano inteiro. Aquilo não é para ficar à mercê da oportunidade de quem quer. A administração é que entra em campo agora para buscar produtos, para poder receber emissoras. E a Thais aqui já está me falando que nós já fomos prospectados, a secretaria foi prospectada, para a gravação de um filme da Turma da Mônica. Quer dizer, coisas que não existiam, tem interesse para o final do ano. Só para se ter uma ideia, uma produtora nos procurou, mas já tinha o contrato com a Indemol. E aí ia ter uma minissérie. Um longo ou curta? Um curta. Uma propaganda. Era um comercial com a Gisele Bündchen. Olha só as nossas águas. Perdemos de ter a Gisele Bündchen aqui. Dispensou a Gisele. É. Eu vou falar para a minha mulher que eu dispensei a Gisele Bündchen. Mas é verdade, quando eles vieram, não dava para conciliar, por conta que a Indemol já havia. Então é isso. E vocês podem nos ajudar muito. Ao fato que vocês, ao noticiarem que a prioridade do Vera Cruz voltou a ser a indústria do cinema, eu tenho certeza que isso já nos ajudará bastante. Então, o decreto está assinado. Todos os interessados podem procurar para a produção a Secretaria de Comunicação. E quem quiser o entretenimento do cotidiano, pode continuar procurando a Secretaria de Desenvolvimento. Aliás, para todos os eventos da cidade, é a Secretaria do Minami. Não só do Vera Cruz. Nós estamos recebendo agora um evento de tradição gaúcha, né? Acho que acabou, Minami. Acabou. Acabou. O que mudou? Antes tinha uma faca. O cara se dava o direito de qualquer intermercado, montava, não tinha interesse público, ninguém pagava ou absolutamente pagava muito pouco. Então, nós queremos continuar recebendo essas atividades, essas atrações. Então, podem continuar procurando. Mesmo para o uso do Vera Cruz e a Secretaria do Minami. Mas, lembrando que a agenda é feita pela comunicação e a prioridade entre duas agendas será priorizada. Mesmo, olha que coisa interessante, arrecadando até menos, porque, às vezes, um evento de dez dias para uma feira pode pagar mais ao município do que um mês para um filme. Um longa, nós vamos priorizar a produção que é a origem do Vera Cruz. A administração pública tem a obrigação de sempre ver o interesse público de cada espaço. E o interesse público do Vera Cruz é, sim, a retomada da produção, não mais a indústria do cinema. Então, é importante tomar esse cuidado. Tinha um carimbo que era, não é, Guazera? A indústria do cinema. A indústria do cinema é muito bem-vinda. Mas, o que nós queremos aqui são programas para as TVs. O Brasil tem uma diversidade enorme de emissoras. Emissoras com cobertura em todo o território nacional. E, tanto os seus terceirizados como para próprias emissoras, eu tenho me empenhado pessoalmente para que venham conhecer. E, aqueles que tiverem projetos, por favor, nos apresente, que é esta a vocação que nós queremos. Basicamente, são estas as nossas informações e me colocam à disposição para as perguntas.